O seu cabelo vai crescer, o seu cabelo vai ter brilho, o seu cabelo vai ficar diferente. Deus está colocando vitamina, mulher, no seu cabelo. O Senhor está visitando o seu cabelo, cada fio do seu cabelo. Haverá um crescimento. Eu vejo Deus repreendendo uma queda capilar. O Senhor é aquele que coloca essa vitamina no seu cabelo. O Senhor é aquele que visita o teu organismo, mulher. Há mulheres que entraram nesse vídeo, que mandam dizer o Senhor, eu coloco no seu organismo saúde. Eu coloco em cada fio do seu cabelo, restauração. O seu cabelo vai crescer, você vai olhar no espelho e vai sentir alegria. O Senhor é aquele que está repreendendo aquela inveja. Você que foi naquele salão, alguém viu o seu cabelo, lançou uma palavra, falou algo, o Senhor arrebenta e tira essa palavra contrária. E coloca uma ativação no seu cabelo, a vitamina. Você vai olhar no espelho e vai sentir a alegria. Com aquilo que tu verá nos próximos meses ainda, manda te dizer o Senhor. Amém? Escreva, mulher, o seu primeiro nome aqui. Eu quero orar por você.